Olha pra mãozinha sua assim ó, eu vou te mostrar agora o tamanho da sua responsabilidade que tá na palma da tua mão. Olha pro tio. A maior dor que uma pessoa pode sentir na vida é o dia que uma mãe tem que enterrar o filho dela. E é isso que a droga faz. A droga, ela tem a capacidade de pegar uma mãe de 40 anos de idade, enterrando um garoto de 15, sabe por quê? Porque ele se achava esperto e foi desobediente com a mãe. A maior dor que um ser humano pode sentir na vida é o dia que uma mãe tem que perder o filho dela. E olha que interessante, essa responsabilidade é sua. A maior tristeza que uma mãe pode carregar no peito é ela saber que tá perdendo o filho dela com as drogas. E eu, do fundo do meu coração, eu espero que vocês passem por essa porta pessoas melhores. E que vocês entendam o tamanho e o poder da destruição que a mãe tem que ter.